Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui então mais uma vez de volta no GTA Vice City pra mostrar pra vocês mais o Bang bizarro, tá? Não Priscila, não é o Bang, não mulher, fala direito Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o da Ponte, tá? Que é bem bugado, é bem estilo aqueles que tem bastante no YouTube do GTA V e também bem semelhante àquele outro que eu trouxe pra vocês do GTA San Andreas, tá? Vai tá aqui na descrição o do GTA San Andreas, beleza? Pra quem quiser ver, pra quem quiser ver, o português perfeito Mas então, vou deixar aqui na descrição também o outro erro que eu trouxe pra vocês do GTA Vice City, né? Que foi o da moto e não sei se eu postei esse outro que eu tô pensando agora, então eu não vou falar agora, beleza? É cara, é pensamentos assim, vamos lá Essa ponte aqui, tá? É aquele bug bizarro que tu fica embaixo da ponte e os carros passando em cima de tu e tu atirando Tipo isso, basicamente é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês a localização, exatamente aqui Deixa eu abrir aqui o mapa, é aqui ó, nessa ponte, ai meu Deus do céu, peraí É aqui nessa ponte, beleza? Passa nessa ponte aqui, essa ponte aqui, né? Tipo, tu não precisa passar na ponte Vocês entenderam? É nessa ponte aqui, bem no cantinho, beleza? Como tá marcando aqui, né? Vamos lá, ver, basicamente tu vai chegar aqui ó, no cantinho, cuidado pra não cair na água Não passe, tipo, andando direto pela ponte, tu vai passar, mas vai morrer Tem que pular na hora certa, tá? Então tu vai chegar mais ou menos aqui ó, cuidado pra não cair na água Porque né, o GTA Vice City caiu, lascou cara Chega mais ou menos aqui e vai pular, beleza? Tu vai pular Não vai andar, tipo, apertar Y, Y não, que doida, W Vai pular, no caso o meu aqui é espaço, vou pular ó Pula e anda um pouco pra frente, caiu no erro, beleza? Eu não sei até onde vai isso aqui, então, eu não sei cara, aqui não Ah, tô ligado nisso né, tipo, ó, saiu faísca, que é chão, né? Tu não vai cair na água Tipo, a gente tá em cima da água, basicamente, mas enfim, vamos tentar atirar no carro aqui Não passa os tiros, ó, não passa os tiros, deixa eu ver Não passa ó, né? É tipo, é mais uma curiosidade, né? É bugado, é muito bugado Mas não dá pra fazer aquela zoeira como faz no GTA San Andreas Aquele outro erro que eu mostrei a vocês E nem do GTA V, né? No GTA Vice City é bem mais limitado, eu não sei se tem algum ponto específico aqui, cara Deixa eu ver até onde vai aqui Beleza, aqui é tudo chão ainda, dá pra eu ir Não passa, ó, passou, cara Ó, chega pertinho, passou Passou, cara, passou assim, ó Deve ser algum ponto específico que não passa, né? Outros pontos passam, então, como é um bug bugado, então, né? Deixa eu ver se dá pra explodir esse carro, cara Aqui, pelo jeito, não tá dando dano no carro Aqui dá, ó, é só chegar próximo, pelo jeito Vamos atirar até ele pegar fogo Sai, sai, sai Eu não sei se dá dano Que, né? Vamos ver se ele explode Explodiu Beleza, dá pra zoar até com a polícia, hein? Dá pra zoar, cara Igualmente como no GTA V, né? No GTA San Andreas também Que eu mostrei a vocês aquele outro Bem bizarro, né, cara? Passa um carro aqui Ó, de longe, pelo jeito, não acerta o carro Eu acho que não Deixa eu ver Pneu Não acerta o pneu do carro Mas chega perto Acerta, ó Bem bugado, cara Deixa eu ver um pedestre Volta aqui, cara Não, não acerta Deixa eu tentar Ó Vai explodir Vamos sair de perto Sai, sai, sai Sai, muço Sai, muço Ó, explodiu Beleza, logo, logo a polícia vai aparecer, né? Ó, aquela mulher não dá pra matar Deixa eu ver se essa aqui dá Ó, deu pra matar ela, ó Realmente tem que sair de perto Isso aqui eu também não sabia, cara Descobri agora Deixa eu ver até onde vai isso aqui, né? Porque eu acho que é o tamanho da ponte toda, tá? Não sei exatamente Nossa, cara Bem louco, cara Isso aqui eu já conhecia, tá? Eu não vi em canal de ninguém, não Porque eu já conheci isso aqui Há um tempinho Esse é aquele outro que eu mostrei a vocês É do GTA San Andreas Ó, vi um carrinho ali, cara Deixa eu ver outra arma Ah, cara Se voltar eu vou me lascar Não passou, velho Que merda Deixa eu ver a sniper Sniper funcionou, ó Volte aqui, cara Não passa Realmente tem que ser de perto E não vai com bazuca não Que deu merda RPG, né? Vai nascer na tua cara, cara Olha aqui Um jornal Aqui também, cara Serve pra ler O que é que tá falando aqui? Ó, os carinha de gangue Vamos matar eles Deixa eu ver Essa arma aqui serve Tem que ser mais de perto Deixa eu ver onde tem aqui Beleza Aqui ainda tem chão Como assim dá pra matar eles? Que falta de respeito Essa aqui dá? Até ali é chão ainda? Tipo, é o chão Tipo, pra eu não cair na água Vocês entenderam, né? Deixa eu ver se dá pra matar Esse carinha daqui Não dá, ó Realmente é locais específicos, pessoal Não é todo local Que tu vai conseguir andar Não sei se pra cá eu passo Eu não sei Deixa eu ver Vamos ver Não passa, ó Tu morreu Beleza Não tenta sair da ponte Que dá errado, tá? E pra tu sair aqui É da ponte Tu não precisa morrer, beleza? É só tu ir no mesmo local ali Onde a gente entrou E pular Que tu vai cair também Ali naquela gramazinha, né? Então a gente nasceu aqui no hospital Um pouco distante, tá? Mas basicamente é isso Então tu chega ali naquele cantinho Que eu mostrei Pula e anda um pouquinho pra frente Que ele vai cair Naquele Limbo não, né? Que ele não cair no limbo Vocês entenderam, cara? Naquele erro lá Sei lá Mas é isso Chame como quiser, né? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Como sempre Deixa aquela avaliação Pra eu trazer mais vídeos Pra vocês Do GTA Vice City Do tipo, tá? Confiram também Os vídeos do GTA San Andreas Vou deixar aqui na descrição Tá? E é isso, cara Se conhece algum Manda pra mim, cara Pistila Eu conheço isso aqui Fala nos comentários, beleza? Que eu dou crédito a tu Nos vídeos Mas é isso Se gostou do vídeo Deixa aquela avaliação Deixa aquele like Deixa aquele favorito E é isso, cara Não sei se eu falei Estou falando de novo E travou foi tudo Que maravilha Obrigado Mas é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau